Ninguém veio pra morrer e muito menos pra matar O que vai acontecer? Vai incentivar! Ninguém veio pra morrer e muito menos pra matar O que vai acontecer? Vai incentivar! Ei! 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 Agora é certo, hein? Ó, ó, ó! Só tem duas opções e qual que você vai escolher Vai rimar ou vai escrever? Vai rimar ou vai escrever? Só tem duas opções e qual que você vai escolher? Vai escrever ou vai rimar? Vai rimar ou vai escrever? Eu quero um incentivo de qualidade Sempre atravessando a rua olhando a faixa de pedestre Vai ter incentivo de qualidade, o aluno contra o alneste Mano, lembra de ser lá em Vila Isabel Naquela praça você fez mais história que Noel Nunca fiz mais história do que Noel Mas gratificamente, meu mano, lá de Vila Isabel Deixa eu só encaixar no beat Na próxima eu volto, meu mano, e me não trago nesse repeat Mano, eu quero ver seu sorriso, né? Você que tem que encaixar no beat O beat que tem que encaixar no seu improviso Irmão, você é de tal ritmo Porque isso é ruim, isso é verdade dependente de algoritmo Ah, algoritmo E nego dizia que a gente era maluco Tu disse que eu sou o mestre Hoje o mestre que aprende com o aluno Tu sabe que é isso, mano Você também é uma referência Hoje é sinônimo de qualidade de freestyle e referência De freestyle e referência, com certeza E eles estavam certo, Betinho Somos maluco, beleza? Aí Sabe, é sem sandice Vamos mostrar pra eles a beleza da maluquice Ah, maluquice, meu mano E eu sou sincero Pegou o coliseu e tacou fogo igual o Nero É toda quarta-feira Se você não tá ligado, por favor, tá de bobeira É que vocês não sabem porque o Chaves sumiu Que agora o Betinho é o rei Da vila mais famosa do Brasil Aí Isso que está acontecendo Esse é o sorriso freestyle Cê tá exercendo Mano, tu tá ligado? Lá de Vila Isabel Na vila tu nunca vai ser expulso Nunca vou cobrar teu aluguel Tu tá ligado, mano? Isso também é recebido Tu tá ligado? Isso daqui é a batalha Barulho de A.B. Tamo junto pra mostrar que o hip-hop aqui tá vivo Isso é batalha Do incentivo Isso é batalha Do incentivo Não vou pegar em arma, hoje vão pegar em Ulívio Isso é batalha Do incentivo Isso é batalha Do incentivo Uou, uou, uou Ei, ei, ei Vamos que vamos Magneto Mas sim, o respeito Tamo junto Vamos lá Vamos lá Te admiro, mano Tu não é confortável com essa miséria E você nunca deixou de levar o rap na tua arteia Mesmo passando frio de dezembro na Sibéria Pegou pedra por pedra e reconstruiu a Galiléia Realmente, você é minha inspiração Agora é na batalha Eu dou um papo de visão Você falou realmente que eu levo o rap na arteia Mas isso só é possível por ela Só transfusão Ai, mano, transfusão que vem do coração Essa é a mente Você tem aqui a perfeituração Tu tá ligado, irmão? O mic sempre tá na tua mão Enquanto tu faz freestyle Eu sei que é de coração Realmente é isso que a gente semeia Eu posso até falar que você é o pajar dessa aldeia Você é o meu líder e de uma coisa eu sei Que estamos em um tabuleiro e você é o rei, rei, rei Rei, rei, rei Tá ligado, mano? Você nunca vai perder esse flow Ai, eu disse antes que eu até atropelei o beat Se eu sou até o pajar, meu mano Tu é o cacique Ó E pra freestyle nós vamos Então vamos curtir logo um cacique de ramos Aê Que isso é brutal Ou então você vendendo o gelo lá no carnaval Ou no carnaval Ou talvez na areia Se a gente aí de tu é cacique Vamos lá na batalha da aldeia Tá ligado? Independente só me leva Vamos fazer o rap, meu mano Na hora certa Ó Isso é uma parada Que você pegou meu coração com uma flechada Até porque rimando, mano É tipo Tupiniquim Que você, meu pajar, ainda sou um curumim Obrigado Palmas Incentivado É isso, todos incentivados Vamos lá Dentro do tema do incentivo Se você preferiu as rimas do Magneto Faz barulho Se você preferiu as rimas do Betinho Faz barulho Magneto pra próxima falha Salve de boa Música Música Obrigado.